Conheça o novo lançamento da marca número 1 em condicionadores de ar no Brasil. Split Springer Way. Design compacto e moderno. Perfeito para todos os espaços e estilos. Combate bactérias, fungos e partículas de sujeira com até 90% de eficiência. Mini condensadora Cyclone 38K, a menor de todas as condensadoras. Selo Procel A de economia de energia para diversas capacidades. Display que não interfere no sono e botão com programação favorita de funcionamento. Condicionador de ar Split Springer Way. Compacto para a sua casa. Completo para o seu conforto. Springer. A sua marca de ar condicionado. A sua marca de ar. A sua marca de ar. A sua marca de ar.